Tá ligado? Vamos de Copinha, troféu de Irseu de Castro. Os jogos entre Santo Ângelo e Glória e Rio Grande e Grêmio foram adiados, mas já teve muita bola na rede pela sexta rodada, que o Glauco Pazza confere aqui na Cara do Gol. Por cima, por baixo, por tudo que é lado, o sapucaiense atacou e venceu o Garibaldi, 3 a 0. Em noite de Lucas Silva, o Aimoré goleou de novo, dessa vez 4 a 1 no Cruzeiro. Número de artilheiro, pinta de artilheiro, porque é isso mesmo, Vitão deu a vitória de 2 a 0 do Brasil de Farroupilha sobre o Elite. Teve golaço, gol de desvio, etc. E o Passo Fundo aplicou 4 a 0 no Atlético de Carazinho. Mas goleada mesmo, deu São José no 12 horas. Eita, 6 a 0, isso mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bustamante, é o nome dele. Fez os dois gols na vitória do Novo Hamburgo sobre União Harmonia, por 2 a 1. Mas feliz mesmo, meu amigo, é quem tem o Rambo. O Gustavo Rambo. Ele fez o gol da vitória do Bagé sobre a Rio Pardense. Alô galera, aqui quem tá falando é o Argel Fux. Você que gosta de notícias no futebol gaúcho, é aqui na cara do gol. Final do Brasileiro de Aspirantes. O Ceará chegou a estar vencendo por 2 a 0. Mas nos acréscimos, Pedro Lucas descontou para o Tricolor. E o placar ficou em 2 a 1, deixando a decisão em aberto para o jogo da volta. O show de gols não para. Vamos de estadual sub-20. Vamos falar de brasileiro? Inter, Beira Rio, ao lado da torcida. Adversário direto, querendo entrar no G6. É aquela velha história da notícia boa e a ruim. A boa. O baita passe do Yuri Alberto para o gol do Maurício. E assim o Inter entrava no G6. Aliás, está em sexto, mas aí vem a notícia ruim. Poderia ser melhor se não tivesse sofrido este gol do Bruninho. Já aos 49 do segundo tempo. Final 1 a 1. Olá pessoal, futebol gaúcho aqui na cara do gol. Participe e confira. Um grande abraço. A preparação foi intensa dos clubes para os mata-batas do acesso. Confira. Em Cachoeirinha, muito empenho no trabalho e seguindo as orientações da comissão técnica do Cruzeiro. Acertar o alvo e com precisão. Este é o objetivo do Lajadense, na largada da nova etapa. E para encarar esta reta final, é preciso estar bem preparado fisicamente. Assim é o São Paulo. Foco e confiança no grupo para manter o ritmo do União Frederiquense. Nas Castanheiras, a efetividade na troca de passes para envolver o adversário. É uma das armas do Brasil. Já em Bagé, os jogadores do Guarani trabalham com rapidez a posse de bola. Nos Eucaliptos, a Avenida faz os últimos ajustes para o mata-mata. E em Veranópolis, a movimentação é intensa no trabalho de posse de bola. A peleia está marcada. Oito times e um só destino. O acesso para a Série A em 2022. Acompanhe esta saga aqui, na Cara do Gol.